Aí Jonta, puxa a bicha no acelerador aí Agora tampou tudo mesmo, hein Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Jonta Moraes por aqui Galerinha, hoje eu vou fazer o escapamento direto da Ranch Porque quem sabe aí, ela tava no difusor Só que eu não tava gostando do barulho, como eu falei pra vocês Aí agora eu vou fazer o escapamento direto com a ponteira cromada Vou filmar pra vocês aí, lugar top aqui, ó Aqui na Leste-Oeste Quem conhece aí da região aí sabe, ó Escapamentos Sócio Top que mais, galerinha Vou deixar o telefone deles ali pra vocês verem, ó Aí, ó Lugar top aqui, galerinha Lugar bom, né De massa aqui, mas pra falar no vídeo Mas, ó, lugar top Preço bom Top demais Vocês vão ver como fica top Vou mostrar pra vocês aí Aí, ó Pegar na camada Pra aqui, né Aí, ó Aqui, né No meio, entre os dois aí Ó, bonito, hein É, bonito Aí, ó Bonito Fica chique, hein A hora que ele terminar, dá pra você filmar lá embaixo E assim Três polegadas, né Três Ó, que legal Ficou top, hein Fica um de quatro Fica muito ruim, né Tá bem, pega, né Tá vendo, anda muito no barro Vai entrar bem, vai pra dentro É, né Fica chique, hein A gente tirou o original, né Que tava com o difusor O difusor não dá um barulho bonito Igual o direcão, né E parece que segura o carro, né Segura o motor, né Segura, quando você aciona ele Ele muda a regulagem do motor É, né Ele, ó, pra você ver, ó Tá saindo aqui, ó Fazer essa curva aqui e virar ali, ó Fica chique, hein Eu ia colocar uma ponteira maior, galera Mas ele falou assim que Fica ruim, talvez vai passar em algum lugar Pate pedra, vai no sítio, frigoso Massa, então fica muito baixo Então, mas aqui é ideal Fica top, hein Aí, ó Tava até protejando O cabanete que eu tinha sortado E que dava sorte Aí, galera Vai ficar bonito o barulho Em bruto Conterona cromada Soplando pra baixo Agora vai ficar chique Tá veneno? Não, veneno é não A celular Aí, ó Filma aqui, ó Depende da época Carnaval, Natal e Ano Novo É 300 reais por dia Por dia E fora da temporada De março pra frente Ele cai pra ir na faixa de 170 Aham Itapema do Norte Itapema do Norte Itapuá Aí, ó Galerinha que quiser ir pra praia Já tem um apartamento O rapaz aqui, ó Telefone aqui, ó Só ligar pra você E agendar Carnaval agora Já tá alugado Agora, tirando isso É só dar um toque pra vocês Aí a pessoa Vem Faça a requisição Ela paga Vai lá Fazer ladrura da chave Pra ela entrar Tranquilo, ó Que legal Aí, ó Galerinha da região Que quiser ir pra praia Já tem um A editação nossa aí Aí, ó Aquela cura Bonita, hein? Ó Conservado, hein? É 64 mil quilômetros Que é cuidadoso, né? Aí eu ponho Aqui os funcionários Sentam também Deseito pra levar Alguma coisa, né? Então eu coloco Põe a capa Pra não sujar Tá bonita, hein? Vendê só no velho, não Essa não Eles queriam 80 mil De uma nova Que é pra 27, 25 Numa dessa Não adianta Não perde muito Não compensa vender E por na mala dela É top, hein? Aí, daí pra ir pra pra praia Deve... Isso aqui eu comprei E ela mata da praia Deu apertamento Amor de... Corta a mala grande, né? Grande e ali ainda vai O banco pra frente ainda Vixe, ó Tá tendo plástico aqui, ó Que legal Não, tá tudo, hein? Nossa, tá zeradinho Top demais Até a placa Não era luminosa Da época Quando você comprou, né? E é aniversário É o nome da minha mulher E o aniversário dela Você escolheu a placa? É Olha que legal Top, hein? Aí, ó Esse aí é o único Exclusivo A palmetóia tá ficando bom, hein? Agora o teu vai gritar Vou fechar O top, hein? Não fica muito feio o pneu Não tem que ele vai queimar? É Preocupe alguma posição Só com o comprimento Que você quer, tá? Beleza Aqui, ó Ele tá no rumo do pneu aqui, ó Então, você tem que olhar de lá Pra ver Pra você ter essa noção Ah, tá Mais pra dentro Mais pra dentro um pouquinho Mais Mão um pouquinho Aí tá bom Tá bom, tá bom Mão um pouquinho Quer a mão um pouquinho Tá bom Essa é a posição de comprimento Que vocês querem ela? É Certeza? Deixa o seu pai Que bom Tá bom ali Tô com o certo É põe a 45 graus Ele falou Assim, só o puxão Ele falou que o certo é assim Tô meio pra baixo Tô meio pra baixo Tô meio pra trás É, assim Tem que ficar massa, hein? Vixi, nossa Cuidado aí Fica chique, hein? Aí Acho que assim fica legal O que você acha? O que você acha assim? É gosto Mas você acha assim O barulho fica mais assim? Fica assim, né? O barulho não dá em nada Nada, né? O que vai importar pra vocês É o que? A temperatura que ela vai jogar no pneu Quando você for viajar E a poeira que ela vai levantar Quando você jogar no chão Ah, tá Então é melhor Não, levantar a poeira é legal É verdade Não, pra não Não, pra ir no Não Não esquentar o pneu É bom mesmo assim, né? Pra não esquentar o pneu O pneu único jeito é assim É, né? Aqui, ó Você quer ver uma coisa? Deixa ela funcionando na lenta Ela, por favor Olha o barulho, galerinha Agora isso aqui vai esquentar tudo assim É Certo é pra baixo É Então pra ela não esquentar O único jeito é assim É É Você pode até dar um grauzinho Fazer esse grauzinho Já 60 horas quente aqui, ó É Aí fica sempre perto Certo é pra baixo mesmo Certo é pra baixo mesmo Certo é pra baixo mesmo Certo é pra baixo mesmo? É, porque só no jeito o ar vai bater Então é melhor pra baixo Aí fica o pneu Aí fica o pneu Aí fica o pneu Porque o vento vai rodar, né? Sim Sim, né? Sim, né? Dá uma aceleradinha Dá mais um Mais um É Mas não vai lá Só é mal Certo, quer dizer? É Não, esse ele é, é verdade Mas eu venho aqui, ó Aí ela fica mais bonita Tá bom Quer ver? Eu venho aqui, ó Tá bom, aí tá bom Eu acho que é mais bonito Não tem trabalho Beleza Pode ligar Beleza O que me entende? Beleza filézinho filé do boi ficou chique mas ficou chique a galera da região quiser vir aqui é só chegar aí na social na frente do NPS que a gente vai quem precisar pode vir aqui que os meninos é gente boa o Gilberto pode conversar com o Gilberto gente boa demais, atencioso eu recomendo os meninos tudo atencioso gente boa demais e ficou chique serviço top, recomendo galerinha galera da região longinha pode vir aí é demais suporte bem feitinho ficou top demais solda bem feitinho aqui é só 30 anos só trabalhando com isso nossa bicho nossa que sabe o que faz suportinho ele fez o suporte borrachinha furvinha filé demais ponteira ficou top firme outro suporte por cima ficou chique demais galera pode vir no menino aqui que é gente boa demais suportinho filé demais agora é só apontar pra acelerar agora é só apontar pra acelerar agora posso acelerar a vontade vai tá na calçada vai tá na calçada agora dá uma aceleradinha põe no peixe dá uma aceleradinha pra notar o barulho vai ficou chique hein os guris pai já ficou top virou virou então fica com Deus tá bom e pode vir aqui vai dar o jeito né isso aí agora o Gustavão vai escutar o barulho aí ó aí você filma aí dá pra ver o livro não dá validade imagens todo barulho ficou validade ó moçada aqui tá manhado com asfalto aí né você viu tá moinhado ali lá em casa tá acesa o trem 1113 o que que é 1113 qualidade já de novo eu vou dois eu os que um dois 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 Olha o barulhão dela Já tampou, tava no ovinho Agora já tá tudo preto Agora já tá preto de novo Ave Maria Então é isso aí galerinha, inscreve no canal, deixa o seu like pra dar uma força pra nós E tamo junto E segue o Instagram aí, adiantamoraes10 E Gustavo, fala aí o seu Instagram Gustavo, 16, 18 E aí segue lá, é nóis, tamo junto Tamo junto galerinha Música 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 Música